O presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, concedeu entrevista ao canal do Penido, o canal do jornalista, do narrador Luiz Penido. Nesta segunda-feira pela noite, você tá vendo essa daqui, essa repercussão. Na terça-feira pela manhã, vamos falar aqui dos principais assuntos que foram tratados na live, nesse vídeo aqui do Giro de Notícias. Beleza? Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. E vamos-se embora, só vou pedir pra você me seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Mas vamos-se embora que tem muito assunto pra falar nesse Giro de Notícias. Muita coisa que o Mário Bittencourt falou lá na entrevista com o Luiz Penido. Beleza? Vem aí, vamos falar dos assuntos. Bem, os assuntos que foram abordados, eu fiz uns dimensionamentos de etapas que foram sendo faladas, etc. E no final faço um comentário geral. Primeiro assunto foi, eu vou passar alguns bem rápido porque a gente já imaginava, já sabe muita coisa. Um deles, Marcão. Achei interessante a fala de Mário Bittencourt falando sobre Marcão ter sido oferecido a ele, né? Ofereceu, o Fluminense ofereceu a ele o cargo de treinador pra 2021. Conversou com ele e ele mesmo não quis, até por uma certa estabilidade que ele gostaria de ter. E no fim das contas, é muito claro que se Marcão assume o cargo de treinador e ele não vai tão bem e acaba sendo demitido, ele não volta pro cargo anterior, né? Marcão hoje é o auxiliar definitivo, auxiliar permanente do Fluminense. E Mário até cita na entrevista algo que eu falo bastante aqui no canal. Lá no canal 20, que é o exemplo de Milton Cruz no São Paulo, que por muito tempo foi esse cidadão lá pelo São Paulo, pra dar essa continuidade nos trabalhos. E, inclusive, pra ver a moral que ele estava, foi até pedido a opinião dele e conversado com ele também a questão de Roger Machado. Acho interessante ter esse profissional. Acho que Marcão se mostrou competente pra ser esse profissional. Não vejo problemas nisso. Vamos pra outro assunto. Outro assunto é a dívida. Bem, foi perguntado a Mário Bittencourt sobre questões financeiras, eu vou falar mais depois, mas vamos tocar só no ponto da dívida por enquanto. Ele disse que a arrecadação diminuiu muito, muito, muito neste ano. No ano de 2020, no caso. Mas, obviamente, que muita da arrecadação diminuiu, mas vai entrar mais em 2021. Como, por exemplo, as cotas de TV que vem em forma de premiação no final do ano, etc. Tem toda essa composição. No fim das contas, o déficit não vai ficar tão alto porque o Fluminense conseguiu também redimensionar alguns gastos. Achei interessante essa parte e achei interessante também como que tem muito do discurso, né? Quando você vê que, ah, nós pagamos cento e poucos milhões de dívida. E quando tá a dívida? Tá a mesma coisa que tava antes porque teve juros, teve isso, teve isso, teve aquilo. O meu medo é que o próximo presidente também pague muita dívida, mas tenha a dívida de Mário Bittencourt pra pagar. Tomara que isso não aconteça. E isso é algo, inclusive, que eu gostaria muito de perguntar ao Mário Bittencourt, né? Caso ele falasse aqui com o Raiz Tricolor, né? Numa conversa, numa entrevista, que era justamente se tem alguma pendência de algum jogador que está ficando pra ser resolvida na justiça, né? A gente viu que o Elton Silva, o Adigão saíram quitando todos os débitos que tinham pra trás, etc. O Fluminense não ficou, mas eu queria saber dos outros jogadores que saíram. Felipe Cardoso, recebeu o que tinha pra receber no final do ano, etc. Ou se daqui a um, dois anos a gente pode ver o Fluminense sofrendo com ações, de repente com outro presidente, assim como sofre hoje. Gostaria muito de perguntar. Aparentemente não existe, mas a gente sabe que no Fluminense, inclusive com os últimos presidentes, aquilo que aparenta nem sempre é. Mas, enfim, vamos ficar de olho aberto. Vamos pro próximo tema. Bem, e o próximo é sobre contratações. Um momento engraçado ali, na hora que isso acontece muito lá no canal 20 com o Phil. Eu já sou mais experiente ali na plataforma que a gente usa, em que quem está ali gerindo os comentários da live vai clicar num negócio, os comentários atualizam e clica em outro. E aí aparece na tela uma pergunta chamando o Mário Bittencourt de pavão, que é um apelido que muita gente coloca nele por ele gostar muito de aparecer e etc, enfim. E aí aparece, aí o penito fica meio sem graça, enfim, chamando ali, pavão, não sei o que, não sei o que, lá é um momento engraçado, né. Mas, enfim, foram cinco jogadores citados, então eu vou um por um, tá. Primeiro, William Bigode. O Mário Bittencourt disse que o Phil não pensa em comprar o jogador. Isso tá bem óbvio, de fato, o Fluminense só comprou Fernando Pacheco e Michel Araújo. Tá se ferrando todo pra poder pagar esses jogadores. Não é realmente o momento do Fluminense comprar jogador. E lá o Palmeiras fala, ó, tanto ele libera. Vai tentar uma composição do Palmeiras. O Penido até perguntou se o Palmeiras deu alguma resposta, né, de fato. E ele falou que basicamente o Palmeiras vai conversar com o jogador agora nessa semana, voltando de férias e tal. Pra tentar essa composição, de repente, mandando um jogador pra lá e etc. Ainda vai tentar, mas o Fluminense quer. O segundo foi Roger Guedes. Ele falou, Mário fala que o jogador tá livre, tá em avaliação pelo Fluminense, pelo scout. Foi sugerido e oferecido dentro do Fluminense, ou seja, foi oferecido ao clube. E foi sugerido lá dentro o nome dele. Mas tem salário alto e tá sendo avaliado. Então, o problema nesse momento de Roger Guedes, em relação à avaliação, dito pelo próprio Mário Bittencourt, seria salário. O terceiro jogador foi perguntado sobre a contratação de Rafael Ribeiro. E aí vem um tema que eu acho importante a gente destacar bastante aqui. Por quê? Na pergunta sobre o zagueiro, o Rafael Ribeiro, que veio do Náutico. Por sinal, tem um vídeo aparecendo aqui no card. Que é o raio-x de Rafael Ribeiro, onde eu detalho a carreira dele toda, que foi sempre pelo Náutico. Jogador que fez 25 anos agora, ele é de 96. E que, segundo, foi muito criticado na sua contratação por ser um jogador que veio do Náutico. E em todo o período do Náutico, você vai ver isso se for lá assistir o raio-x com a opinião de João de Andrade Neto, torcedor do Náutico, jornalista do Diário de Pernambuco, do NA45, enfim, que cobre o Náutico. De que não era jogador, que por muito tempo não foi jogador nem pro Náutico. E hoje não seria jogador, com certeza, ao Fluminense. Inclusive, ele aposta que o Fluminense devolve o Rafael Ribeiro antes da hora. E Mário Bittencourt diz o seguinte. Desde o início, nós fomos muito claros que o jogador era pro Sub-23. Isso é mentira. Primeiro, isso não foi dito em momento nenhum. Inclusive, gostaria de deixar aqui na tela, depois expondo isso. Segundo, se foi dito em algum mísera comentário, não foi muito claro. Ninguém nunca comentou sobre Rafael Ribeiro. Inclusive, Paulo Angione, quando foi dar entrevista pra Rádio Globo, não quis comentar a contratação do jogador. Ou seja, isso é mentira. E, fica um questionamento. Qual jogador do Sub-23 que teve isso daqui? Pra quem tá olhando aí na tela e etc. Isso é a imagem de apresentação do Fluminense, anunciando a contratação do jogador, num post, inclusive, junto com o Samuel Xavier e o Wellington. Nenhuma das contratações do Sub-23 teve este tipo de anúncio. Nenhuma. E Rafael Ribeiro aqui está sendo falado, né, que são novos reforços do Aflusão. Não está sendo explicitado que é um reforço para o Sub-23. Então, isso foi mentira dito pelo Mário Bittencourt. Bem, depois disso, ele até falou bastante. Ele soube Sub-23, etc. Falou um tempão. E destacou no final de que Rafael... Eu destaco, na verdade, que Rafael Ribeiro tem 25 anos. E ele chamou de menino. Dizendo que está em avaliação. Acho que, como ele jogava recorrentemente pelo Náutico, acho que dava pra ter essa avaliação por lá. E ainda disse que é lamentável que seja mais um que o torcedor faça muitas críticas antes de ver jogar. Bem, alguns eu sempre gosto de chacar aqui. Outros, se o Fluminense me contratasse hoje para ser goleiro, com certeza haveria críticas. Por quê? Porque eu não sou jogador. Tenho uma avaliação prévia, né? Enfim, acho que foi um erro bizarro essa questão. Os outros dois jogadores, eu vou passar um pouco mais rápido. O outro é Everaldo. Tem vídeo aqui no canal, até falo sobre isso. Ele diz nada de concreto, até onde ele sabe, nem haviam cogitado o nome. E muitas vezes os representantes valorizam uma simples pergunta de ligação para saber como está o jogador, etc. para poder exaltar e dizer que foi oferecido as famosas cavadas de empresário. Isso é completamente normal. E, bem, acredito que não tenha nada com o Everaldo também. Por último, Hudson, a renovação de Hudson. Ele diz que tinha um acordo de que, se o São Paulo não quisesse, o Fluminense renovaria o empréstimo. Me parece, logo depois ele fala, é um atleta de primeira linha. Se fosse mesmo, o São Paulo faria uso de Hudson. Então, a gente não pode também ser maluco de dizer que é um atleta de primeira linha. Não é. Ele foi reserva no Fluminense, na reta final. Pode ser um atleta importante, etc. Ele destaca até um outro ponto que é que foi nas mesmas condições anteriores, o Fluminense não paga nada, a não ser a porcentagem do salário. Se é nas mesmas condições anteriores, entende-se que o Fluminense pagará a mesma porcentagem. Acho errado. Por quê? Dentro da negociação, o Fluminense, na primeira passagem, contratou o Hudson para ser titular. No final da temporada, o Hudson termina pior do que começou. Ou seja, não justifica o Fluminense fazer o mesmo investimento nele. A não ser que ele esteja falando nas mesmas condições, apenas no sentido de ser um empréstimo sem pagar nada por esse empréstimo. Só se for nessa questão e, de fato, tenha abaixado o salário. Depois ele fala algo que eu concordo com essa questão, que é de que vamos ter muitos jogos esse ano, mais do que o normal. Então, é perfeitamente normal de que o Fluminense componha o seu elenco com vários jogadores. E eu sempre falei isso daqui. O problema de Hudson, para mim, é o custo-benefício. Dentro de campo, o Fluminense ter uma reserva como o Hudson para a temporada e para o investimento financeiro que o Fluminense faz como um todo, não me incomoda tanto. Me incomoda que esse investimento seja em grande parte para ele. Enfim, ou uma parte muito grande. Vamos para outros assuntos ainda, para a gente poder finalizar aqui. Outro assunto. Parte 4, parte financeira. Vendas, patrocínio máster, etc. Ele fez um preâmbulo sobre as possíveis mudanças na questão de registro de contrato da FIFA. Com a CBF, tinha um pó de 3 anos. A galera até, a gente se perde numa crítica idiota para mim. De falar, ah, o Mário fala sempre da Lei Pelé. Não, ele não fala da Lei Pelé. A Lei Pelé permite contrato de 5 anos. Pelo menos para criticar, vamos ter uma lógicazinha para criticar, né? Ele critica sempre a regra da FIFA, que não permite registro com mais de 3 anos. A Lei Pelé permite 5 anos. Ele fica com uma crítica de, ah, vai botar a culpa na Lei Pelé. Não, ele nunca botou em Lei Pelé. Aí vira uma crítica vazia, que se chega até ele, ele rebate facilmente e a gente perde moral de criticar. O ainda dentro desse ponto, sobre as vendas. Ah, esse é interessante. Sobre as vendas, basicamente ele fala o seguinte, né? Quando ele está falando, na verdade, sobre o Patrocínio Master. Ele fala, olha, explicando ali sobre a questão das vendas dos jogadores, etc. Ele fala sobre a venda de Pedro e fala, ó, a venda de Pedro é tanto, 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 por causa disso e disso e disso. E é um fato público e notório, né? Faltou só ele usar essa. E que no final das contas, enfim, ele joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro, joga para o outro. E no fim das contas, o que ele quer dizer é que o que o mercado ofereceu por Pedro naquela hora, era o que Pedro valia. Todas as propostas eram naquele sentido de valor, né? E por isso, de fato, era o que Pedro valia. E aí ele dá essa declaração aqui, ó. Eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada. Vejam aí o que ele fala sobre a questão de valor de mercado e sobre a questão de Pedro. Naquele momento, o Pedro valia 11 milhões de euros porque não chegou a nenhuma proposta maior que 11 milhões de euros. Então, uma coisa que eu aprendi, inclusive, desde cedo, que é... Tem duas coisas na vida que você não consegue fugir. Da genética e das leis e das regras do mercado, né? As pessoas... Você vende pelo quanto vale, pelo quanto te oferecem e não especificamente por aquilo que está na multa contratual. Bem, eu... Deixa eu tirar aqui até ele da tela. Mas eu não preciso falar muita coisa de que ele fala aí, né? Até concordo totalmente com ele, tá? De que, de fato, não tem como fugir do que o mercado te oferece. Se o mercado está te oferecendo isso, é porque é um valor e é fato, assim. Só que logo depois, vem uma pergunta sobre patrocínio máster. E, enfim, é... A gente já sabe a resposta padrão de Mario Pittencourt sobre patrocínio máster, que é... Ele acha que o Fluminense vale tanto e todas as propostas são de meio tanto, uma parte de tanto. Ele, numa entrevista ao jornal O Globo, em agosto do ano passado, falou que as propostas que chegam são em torno de 10 milhões de reais e de que ele não acha que isso seja o valor para o patrocínio máster do Fluminense. Mas aí é uma incoerência, né? De que é... O mercado acha que o patrocínio máster do Fluminense vale 10 milhões. Mario Pittencourt e a gestão atual acham que não. Mas, assim, não tem como você fugir. Não é o que ele acabou de falar sobre a questão de valor de mercado? Não adianta. Se o mercado está em um ano e 19 meses da gestão Mario Pittencourt oferecendo um valor máximo de 10 milhões de reais, por ano, me parecia mais inteligente que o Fluminense já tivesse aceitado esse valor, já tivesse garantido esse valor, do que ficado botando manga e monoplata e peito e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e não chegando a 5, 6 milhões de reais, conforme o portal da transparência mostra do valor arrecadado no ano anterior. Então, assim, me parece pouco inteligente. E, ah, o Fluminense acha que a camisa do Fluminense vale muito. Não é o que o mercado diz. Por que que pra vender jogador a lógica do mercado faz sentido de que, ah, e pra patrocínio máster não faz? Tem uma incoerência aí, né? Tem uma incoerência. É óbvio que a gente sabe que tudo não é preto no branco assim, tem uma relação de fatores, mas tem uma incoerência. O discurso vale pra uma hora, não vale pra outra, né? Eu sou da opinião de que o Fluminense tem que reconhecer o valor da sua camisa, não pode leiloar, ok. Mas tá cheio de patrocínio que não pagaria o que um máster pagando 10 milhões pagaria. Último assunto. Ah, tá, ele ainda falou, eu troquei de assunto, mas enfim, no final das contas ele ainda falou um pouquinho sobre máster, falando que isso representa 5% da verba do Fluminense. Mas ele pede que as pessoas sejam sócios, torcedores, porque com mais sócios, de fato, o Fluminense tem uma verba até maior do que o que viria do máster. Só que acha assim, é um péssimo poder de convencimento você dizer que recusou 10 milhões, mesmo que seja por ano, e você pedir e dizer que isso representa muito pouco, e você virar pro torcedor e falar que os 30 reais dele representam muito. Acho estrategicamente ruim. Agora sim, vamos pro próximo assunto. O penúltimo assunto é sobre Kaique Metinho, ele basicamente, ele confirma que as vendas estão perto de serem fechadas, não fala dos valores e diz que a negociação é pra quê? Que Kaique e Metinho fiquem até o final de 2021, ou seja, até o final deste ano, não pra temporada 2022, mas que Metinho ainda tem uma negociação do Fluminense pra que ele fique pelo menos até julho de 2022. O cenário é esse. No fim, no fim das contas mesmo, o que a gente pode falar é o seguinte, a entrevista com o Penido foi boa, achei legal, Penido aborda alguns pontos que as mídias tradicionais que ligam pra São Paulo e Flamengo cagam e andam pro Fluminense não abordam, é óbvio que Penido não vai ter o conhecimento de Fluminense que a gente tem, porque a gente é tricolor, a gente vive o Fluminense todo dia, e a abordagem pra alguns assuntos. Foi, teve até uma polêmica, ela foi muito perguntada sobre questão de entrevista pro Raiz Tricolor e etc. Na linha de pensamento de quem tava entrevistando, que era Luiz Penido, perguntar aonde Mário Bittenco vai dar entrevista ou não vai, não era interessante pro momento. Respeito, até falei lá com a galera, zero problema quanto a isso. Mas é fato, são muitas perguntas que o Tricolor quer fazer, ninguém aqui no Raiz Tricolor quer botar dedo na cara e dar tapa na cara de Mário Bittenco pra obrigar ele a responder nada, mas tem muitos pontos que os esclarecimentos ficam vagos. E se tem alguém que pode perguntar isso e que conhece mais de Fluminense e pode falar com o presidente perguntando mais coisas, até porque eu não quero pegar Mário Bittenco aqui na entrevista e fazer ele concordar comigo, eu quero entender o porquê que ele faz alguma coisa. Por quê? Rafael Ribeiro, não foi claro que Rafael Ribeiro foi contratado pro Sub-23. Isso é bem claro. Por que que contratou? Quem fez essa avaliação de que era útil trazer? Por quê? Quanto se gasta? Qual o salário? É um investimento alto? Quero entender mais essa coisa. Quero entender sobre patrocínio master. Teve propostas mesmo? Quero entender sobre Kaique Metinho. Por que essa venda agora? Valia a pena segurar? Quero entender as coisas. Mário Bittenco, infelizmente, não falando com a gente, não nos permite isso. Esperem uma boa entrevista, uma entrevista com participação de torcedores, etc., aqui no Raiz Tricolor. Em outros canais, entendam que é uma parte da mídia tradicional também. Não tem como dar conta disso tudo também. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui do lado tem dois vídeos. Esse é o último vídeo que eu lancei. E esse daqui é um vídeo que o YouTube olhou e falou Hum, é uma boa pra essa pessoa aqui. Pro Cláudio, pro Jorge, pro Ciro, pra Fabiana. Beleza? Saudações, Tricolores. Até a próxima. Valeu!